Que foi, Padrô? Que reclamação é essa? Ai, Cida, meu celular tá com problema. O cara falou assim que o problema dele todo é na memória. Memória? Aham. É, tá sem memória. Ele falou, ó, tá sem memória nenhuma seu celular. Ah, Padrô, eu acho que tem a solução pra você. Tem? Tá, pega só um pouquinho. Ah, tá bom. Tá, pera aí. Ei, Cida. Solução. Que que é isso, Cida? O que que eu vou fazer com isso? Então, ó, tava sem memória nenhuma eu. Esquecendo tudo. Aham. O médico me passou esse aqui. Cida, eu vou dar isso aqui pro meu celular? Que que eu vou fazer com o meu celular? Como é que eu vou dar remédio pro meu celular? Isso aí é pra sua memória, né? Sua cabeça. Não é a cabeça do meu celular. Não, mas eu tava sem memória. Eu também tava sem memória. Eu tava sem memória. Cida, melhor você ir trabalhar, tá? Que aí você ocupa mais a sua memória. Vai trabalhar. Não, eu não quero. A gente tenta ajudar você. Aham. Não tem jeito, não. Você não precisa de ajuda. Não, não. Não, não. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Eu vou ficar reclamando, minha menina. Vai trabalhar, Cida. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Vai trabalhar.